Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas agora? Vamos lá? O Rodrigo Lucas está no 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas e tem informações pra gente ao vivo agora. Rodrigo Lucas, do que se trata toda esta movimentação aí na Polícia Militar aqui em Três Lagoas? Bom dia! Bom dia, Ana! Você que acompanha o RCN Notícias. Pois é, nós estamos aqui na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas. Você sabe que o policial militar, ele sempre tem que estar em constante evolução, né? E hoje o 2º Batalhão está propondo aqui um treinamento pra Diretoria de Trânsito de Três Lagoas, Prefeitura de Três Lagoas e também os agentes de trânsito aqui do 2º Batalhão. Converso agora com o subcomandante aqui do 2º Batalhão de Três Lagoas, Major Rogeliano. Conta pra gente um pouquinho como que vai funcionar esta adaptação hoje aqui. Os agentes e também o pessoal do trânsito aqui de Três Lagoas juntos pra melhorar aí o trânsito aqui de Três Lagoas. É isso? Isso, muito bom dia a todos. Nós iniciamos essa capacitação de instrução em treinamento básico de motopatrulhamento com a Diretoria de Trânsito aqui do município e nossos agentes de trânsito também do Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão. Iniciamos na segunda-feira, já estamos no decorrer de uma semana de atividades e hoje encerramos a nossa etapa aqui com um simulado que nós faremos aqui de uma escolta de autoridades, tá certo? E hoje a gente entrega aí a Três Lagoas agentes de trânsito devidamente capacitados para o motopatrulhamento e também policiais do nosso Pelotão de Trânsito mais capacitados e especializados em deslocamento com motos. A gente fala sempre que o aperfeiçoamento é muito importante, principalmente na carreira militar, né? Exatamente. É uma constante na nossa atividade o devido aperfeiçoamento, o nivelamento, a reciclagem através dos nossos cursos que nós temos e hoje se encerra mais uma etapa aqui no 2º Batalhão. E essa parceria é importante em se tratando de trânsito, né? Com todas as forças de segurança aqui no município de Três Lagoas, sejam elas polícia civil, bombeiro, nós temos integração aqui com o município através do departamento de trânsito e assim a gente qualificando e trazendo essa integração de todos os agentes envolvidos na segurança de Três Lagoas, a gente presta um serviço melhor e de mais qualidade ao cidadão aqui residente no município de Três Lagoas. Mas, Jair, quais serão as atividades que eles irão desempenhar hoje? Hoje é o término do curso? Exatamente. Hoje eles têm uma prova prática onde realizarão um simulado de um escolto de autoridades, tá? E farão ainda também uns testes de maneabilidade, que isso aí é necessário para o término do curso e a gente, encerrando hoje, teremos a cerimônia de entrega, de certificados, tá? Com toda a presença das autoridades assim constituídas e que foram convidadas para o evento. Tá certo, Major. Muito obrigado pelas suas palavras aqui. E vale lembrar também que a gente sempre fala, né? O aperfeiçoamento é muito importante. Agentes que estarão aí nas ruas de Três Lagoas, capacitados para atuar e organizar o trânsito aqui da nossa cidade. Volto com você ao estúdio, Ana.